Então, passamos para 2007, onde eu tive um atropelamento bem forte e, cara, não morri por alguns centímetros. E nesse momento, quando eu estava no hospital e etc., a pessoa que estava no ônibus e, digamos assim, foi ali me visitar e tal, porque tinha ficado preocupado comigo e me descreveu como tinha sido o atropelamento. Eu falei assim, graças a Deus, mas foi um graças a Deus tão verdadeiro e, para mim, aquilo antes era um negócio tão absurdo, que eu fiquei meio chocado de cara com, digamos assim, não só a minha boca ter falado aquilo, mas eu ter realmente sentido aquela frase. Isso eu tinha em 2007, eu tinha 21 anos, já fazem mais ou menos uns 13 anos. Ali eu já fazia Aikido, já tinha uma alimentação vegetariana, não foi assim o início da minha vida espiritual. Mas, antes disso, a ideia de que existia o divino, no máximo que eu aceitava na frase, era o universo. Às vezes, o cosmos, para ficar um pouco mais grego na coisa. Mas, a partir disso, de 2007 até 2010, eu fui, de alguma forma, desestruturando a minha vivência ateísta. No sentido de, eu não acredito em Deus. Depois de eu ter falado, graças a Deus, tipo, ter, sabe, tipo, glória ao Senhor, sabe aquelas cenas de igreja e alguma coisa do gênero ter acontecido em mim, toda a minha vida, digamos assim, pregressa, renasceu, não vou dizer em Cristo, mas lá lá, renasceu num lugar onde existiu algum Deus que eu falei, cara, obrigado por ter ficado vivo e etc. Tem todo um processo ali de eu ter, de alguma forma, desencarnado, visto o túnel da luz e etc. E vai voltar e não vai voltar, essas experiências que a gente chama de quase-morte e tal. Pula aí seu outro vídeo. Depois disso, 2007 a 2010, eu passei por processos pessoais muito difíceis, de um ponto de vista emocional. que não tinha exatamente a ver com a questão do machucado em si só, aí do processo de fisioterapia e etc. E tal, tinha a ver com os meus, digamos assim, meus desafios pessoais mais relacionados aos meus relacionamentos e etc. Chegou lá 2010, que foi um outro ano bastante marcante na minha vida, eu comecei a me envolver com a Ayurveda e também a me envolver com, na verdade foram dois envolvimentos ao mesmo tempo, com a arte de viver, que é, digamos assim, onde eu, em algum momento da minha vida, aceitei que ali estavam o que eu chamo do meu guru e etc. O Shri Shri Ravishankar. E também com um treco que eu estava fazendo, que era o Gaia Education, que tinha a ver de sustentabilidade, ecovilas e design social e etc. Dessa mistura, que foi o Ayurveda, por um lado, principalmente com a formação que eu fui fazer com o Ruguê em 2011, 2012, ou ecovilas e Gaia e galera mais ambientalista, que, digamos assim, era a minha vida, vamos chamar, pregresso, e o Arte de Viver, nos próximos dois anos, mais ou menos ali de 2011 a 2013, 2014, eu saí fazendo o curso adoidado de Arte de Viver, fiz uns 20, retiro de meditação e não sei o que, etc. Nesse contexto, uma das coisas que me marcou muito foi um... Tem uma playlist disso no canal, que é um treco chamado Astavacra Gita. E também comecei a meditar e etc. E por outro lado, o Ayurveda foi dando uma noção de rotina e tal. Que antes eu sempre tinha uma rotina muito saudável e etc. Mas ainda tinha puns... Cara, quanto podia matar 10 pessoas numa mesma sala, aquele puno? Mesmo eu sendo vegetariano e tal. Muita afta, muita afta, muita espinha, nem tanta espinha, mas muita afta. Muito sangue que fiquem fervendo e etc. Então, esse período, mais ou menos de 2010 a 2013, 2014, 2014 foi o período de boom, de sair fazendo o curso de Ayurveda, gastando toneladas de dinheiro em Bivro de David Froehler, Vasant Lad, etc. Fazendo o curso do Rukê aqui e ali, indo para São Paulo e etc. E indo para a Índia um ano atrás do outro. Eu fui para a Índia cinco anos seguidos, isso também teve parte do processo, aonde eu saí de um lugar que era do tipo, nossa, essas galeras são tudo gente bitolada e tal, falando em relação à minha experiência dentro da arte de ver e etc. Para um lugar do tipo, existe isso, gente? A experiência da Índia não tem como negar. A vivência de ter passado cinco anos seguidos, passando pelo menos um mês na Índia, vai mudando a sua concepção do que é um ser espiritualista, do que é uma pessoa dedicada a um desenvolvimento interno. A seguinte ideia, sua mente é o teu inferno. Se você aprende a lidar com a tua mente, a miséria acontece dentro da sua relação emocional e mental com as coisas. Isso, para a nossa visão ocidental, é uma antítese do capitalismo, do ponto que você tem que trabalhar para ter o carro, para ter a viagem, para ter o filho, para ter a esposa, para ter a casa, para ter a aposentadoria, etc., que vai fazer você feliz. Bom, aí esse período, mais ou menos de 2010 a 2014 e tal, foi um período onde, basicamente, eu ia para retiro de meditação, fazia curso da arte de ver, fazia curso do ruguei, etc. E foi onde foi começando a aparecer o Thiago Namastê. Principalmente depois, um dos pontos marcantes nessa trajetória foi a viagem lá para a Índia, o retiro com o ruguei em Rishikesh e tal. Com certeza aquilo foi um marco. Depois disso, lá para 2015, 2016 e etc., eu já estava meio casado, já, e a gente foi, eu e Aratna, a gente foi lá para o Vasantilad, nos Estados Unidos, passou meio que um mês lá. E isso foi bem importante para eu ter um outro olhar, de um outro, digamos assim, mestre que eu podia admirar. E ali, em 2015 e 2016, a minha prática ayurvédica, ela, digamos assim, ela foi, digamos, abençoada, vamos chamar assim, pelo Vasantilad, e dali saiu muito das coisas que a gente vê aqui no Ashuini, etc., que é a ideia do seguinte, a presença prânica, ela é muito importante. Com o ruguei, eu posso dizer que eu aprendi muito sobre a presença mântrica, do você estar ali e fazer a sua prática usada, não mantra, etc. Com o Vasantilad, The Speaker, eu não sei se vocês já viram as palestras dele lá no canal, no site deles, mas é muito bom, eu recomendo. Ele fala assim, The Speaker, né, que ele fala que é o Ganesha e tal. E foi onde, digamos, eu comecei a perceber que o meu, digamos assim, o meu guru espiritual, o meu guru desencarnado é alguma coisa relacionada a Ganesha, elefantes, etc. Então, essa foi uma segunda fase, 2015, 2016, onde eu aprofundei a minha prática para um lugar meditativo e eu ia começar a falar para vocês, gente, aí eu vejo a gente, além de ler livro, a gente tem que meditar, a gente tem que receber instrução divina, tem que estar seguindo um comportamento, etc. Ali eu já tinha, 2016, eu acho que eu saí do Rio e comecei a dormir mais cedo. Então, uma da parte da pergunta é como você desenvolve a sua mente sática? Uma das coisas que eu aprendi lá por volta de 2013, 2014, 2015 é para mim, se eu não acordo antes do nascer do sol, a minha mente, ela fica fervilhando. E eu sou um daqueles ogros, sabe? Tipo, sai da frente que vem gente inflamada atrás. Ali em 2015, 2016, eu fui começando a ter mais capacidade de testar o que eu já fazia nos últimos dois, três anos e começar a desenvolver manobras dentro daquilo. 2017 em diante, foi, digamos assim, um alinhamento kármico importante com o Sanjai, que, digamos assim, faz parte da minha tríade. Os três mestres que, de alguma forma, foram mais impactantes para mim, do ponto de vista do Ayurveda, hoje em dia tem o Arandasso. Mas o Arandasso não é exatamente do Ayurveda, ele é um pouco mais do sânscrito e é tipo uma nova rodada, eu acredito, de mestres. Sem que isso seja melhor ou pior. Mas um terceiro mestre de Ayurveda que foi muito importante na minha vivência foi o Sanjai, isso envolve coisas que a gente estava conversando hoje na sessão, da questão de quem é que prepara o teu alimento, etc. com um sonho, com uma noção de que Ayurveda você precisa passar a vida inteira estudando e, o que eu acho que é importante, dedicar a tua vida para que a próxima geração tenha uma estrutura melhor de aprender Ayurveda do que você a encontrou. Então, por exemplo, no caso dele, ele tinha um sonho de fazer um ashram de Ayurveda onde pessoas de 4, 5, 7 anos de idade iam ser deixados pelos pais ali para ter o sistema de Gurukula, para aprender sânscrito, etc. Para quando estivesse com 15, 16 anos, estar aprendendo Ayurveda depois de ter aprendido de outros, etc. Que é a restauração de uma Ayurveda ancestral e, de alguma forma, hoje em dia, a gente segue um pouco dentro dessa linhagem, pelo menos do ponto de vista energético e tal. E aí, com a história da abertura do sânscrito e tal, a minha vivência de mantra que eu, digamos assim, aprendi com o Rugi, em algum grau. Tive uma sensibilização inicial com o Rugi, que eu acho que foi muito importante. Com o Vasantilada eu entendi que existia a egrégora energética ali, alimentando aquela prática. E com o Sanjaya eu entendi que existia toda uma ancestralidade do negócio, para cima e para baixo, para frente e para trás. E aí, digamos, foi a ideia de começar a fazer o Ashuini. O Ashuini, de alguma forma, só existe, tanto pela questão do Zoom e etc., por conta da presença energética do Sanjaya, porque a gente começou a ter... Da mesma forma como a gente tem um grupo aqui, de umas 15, 20, 25 pessoas, tinha gente do mundo inteiro fazendo isso, tendo aula com ele. E só para vocês terem uma ideia do que é, digamos assim, a dimensão dali, o Sanjaya eu me sentava toda quarta-feira, que possível, que não tivesse acontecido alguma coisa, para dar aula para a gente e não cobrava absolutamente nada. Ele falava assim, a gente tem um projeto aqui, se você quer participar desse grupo, você tem que apoiar esse projeto. E não é, tipo, pagando uma mensalidade, é realmente botando teu sangue, botando tua vida ali e etc. Eu acho que isso envolve méritos kármicos para ele, digamos assim, conseguir ter esse grau de crença e presença e etc. Talvez algum dia a gente chegue lá. Mas do ponto de vista da prática, ao longo desses de 2010 até 2020, que a gente está ali, que eu posso dizer que eu faço prática espiritual no sentido, não de terça e quinta-feira no Aikido, e entender que aquilo dali faz bem para a minha mente, mas entender que envolve você fazer uma prática de meia hora, pelo menos, uma hora no mínimo, ou duas, três horas, idealmente, todo dia, e você, tipo, estar acordando duas, três horas antes do sol nascer e etc., isso foi super um processo gradativo. Hoje em dia, o meu ideal, eu ainda não estou nele, mas estou bem perto, hoje em dia, o meu ideal, dado que aqui o dia começa amanhã a ser cinco da manhã, é estar indo dormir umas seis e meia, sete, sete e meia no máximo, para estar acordando umas duas e meia, três, para estar fazendo, sei lá, meia hora de Nath Shodhana. Eu estou muito agora no pique de fazer muito Nath Shodhana, porque isso está num momento que tem sido muito benéfico para mim. Quando o Vassantro Admi ensinou isso há cinco anos atrás, eu falei, está louco que eu vou fazer isso. Isso acontece com frequência. Na hora que o mestre espiritual que está ali, num momento, fala alguma coisa, leva uns dois, três, quatro anos para eu, digamos, entender que tem que fazer aquilo. Quando o Sanjay falou, Tiago, para você aprender Ayurveda, se você não aprender sânscrito, não tem jeito. Eu falei, você está louco. Passou dois, três, quatro anos, eu falei, ok, vamos nessa. Então, do ponto de vista da prática pessoal, é muito importante entender que o Ayurveda, o processo do sádano, vai mexer com a tua rotina. Isso é fácil, a gente já entendeu isso no módulo 1. vai mexer com a sua casa, vai mexer com o seu trabalho, vai mexer com a tua família, vai mexer com teus amigos, até o ponto de só sobrar estar a serviço do Divino. Esse que é o grande desafio do Yoga. É você chegar no lugar onde o que você está fazendo, o que você está vivendo, é cultivar sátua o suficiente para você se colocar diante do Divino e falar, beleza, se eu tiver que mudar de cidade, vamos nessa. Se eu tiver que mudar de emprego, vamos nessa. Se eu tiver que mudar de profissão, de relação, de família, cara, do que for de corpo, vamos nessa. A única coisa que importa dentro da vida de um praticante espiritual é cada vez mais desejar, ter o desejo sincero de estar a serviço do Divino. Então, na minha trajetória, é importante que vocês estejam isso bem claro, não teve um momento onde eu entrei numa sala e tinha ali, isso já era, sei lá, 2010, tinha umas 5 ou 10 pessoas fazendo uma prática de Pudja, e eu, digamos assim, tive a honra de ser convidado para aquilo ali, e eu falei, eu não vou ficar aqui dentro, nem que me prendam, etc. Abre essa porta que eu vou sair. Três, quatro anos depois, estava eu na Índia, gastando uma grana para poder estar ali, etc., para aprender aquele mesmo Pudja que antes eu achava que aquilo dali era a coisa mais estapafúrdia de se fazer daquela forma. Então, existem muitas resistências, pelo menos no meu caso existiram muitas e continuam existindo, e existe a determinação de entender que, muitas vezes, você fazer isso sozinho, não fecha conta. Muitas vezes, você está num grupo, está numa sanga, que a gente chama de comunidade achuíne, porque a gente entende que existe um papel terapêutico para cada um que está aqui nesse momento. O fato de ter uma outra pessoa, isso não ser uma consulta particular, isso ajuda. Existe uma energética que ajuda. E o que a gente está buscando aqui é, daqui a dois anos, você olhar para trás e falar, nossa, quando eu fiz o meu achuíne em 2020, módulo 2, que seja, como que eu era diferente? Aqui, tem uma das pessoas que está presente na sessão, fez a nossa turma 1 do módulo 1 em 2000, sei lá quanto foi, 17, aquilo. A gente já está em 2020. Imagina quando a gente estiver em 2030, e a gente estiver estudando, sei lá, repimboca para dar parafuseta do vaso, do não sei o que, etc. E a gente fala, nossa, quando a gente estava lá no nosso módulo 2, parecia que era muita coisa quando a gente estava estudando Guna. Mas a ideia, gente, é continuar indo. Continuar indo não no sentido necessariamente de estar estudando só Ayurveda. Isso é muito importante. Você pode, eventualmente, estar se aprofundando, sei lá, em aromaterapia. Você pode estar se aprofundando em medicina chinesa ou qualquer coisa que seja. A grande facilidade que essa cultura tem é que ela é uma cultura que reverencia divinos seres, divinas consciências. E isso dá abrigo para a gente, dá guarda-chuva para a gente andar no nosso processo cálculo. Então, o objetivo de falar um pouco da minha experiência é principalmente ressaltar de que são muitos trancos e barrancos. Ela não é a certa ou a errada. A sua não tem que ser igual ou diferente da minha. Mas é tirar um pouco da ideia de, ah, é simples para o Tiago sentar e dar. Não, gente, eu tenho muita crise, eu tenho muita bosta mental e kármica. Eu surto, não sei se uma vez por semana, mas às vezes uma vez por mês, eu acho que não é uma média muito problemática. E entender que o objetivo de fazer prática espiritual é ao longo do tempo, quando você olha para trás e tem uma década atrás de você, você fala, eu acho que eu sou um ser humano um pouquinho melhor do que eu era uma década atrás. Uma década, gente. Não estou falando centenas de anos, porque eu não sei se a gente vai viver tanto assim, mas pensar o desenvolvimento da nossa prática em termos de décadas. Aí sim você tem a capacidade de se aprofundar no seu caminho e falar, realmente isso daqui é, independente se é só com a Ayurveda, se é com naturopatia e etc e tal, entender que é um processo profundo de transformação pessoal.